Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E antes do jogo de hoje, vamos aos recadinhos da semana. Sabadão agora tem o The Meeple em Niterói. O evento tá irado. Ontem teve o Aftermath Extra e eu falei um pouco mais sobre o evento. Dá uma conferida lá se você ainda não viu. E semana que vem, meus amigos, o Aftermath faz um ano de vida. Eu tô preparando um material bacana pra gente trocar uma ideia sobre o que vai acontecer no canal nas próximas semanas. E o jogo de hoje, rapaziada, é o quê? Anacrônio. Olha o caixão gigante, brother. Essa é a edição do Kickstarter. Os designers, David Trux, Victor Petter e Richard Diamant. A editora é a Mind Clash Games. É um jogo de 1 a 4 jogadores. Tem o modo solo dele. Aqui na caixa, diz que leva 30 minutos por pessoa. Mas a partida que eu joguei, chegou a 45, 50 minutos por pessoa. Foi bem demorado. Mas também foi a primeira, né? Então pode ter levado um pouquinho de tempo ali. As mecânicas é o Work Placement, gerenciamento de recursos. Nada além disso do que você já tá acostumado com euros pesados. Qual a ideia do jogo? Em um ano pro futuro, na América do Sul, alguma coisa aconteceu de errado. E o mundo começou a andar em declínio. Então começou a se dividir entre casas, né? Casas que viviam da natureza, no fundo do mar, no céu e embaixo da terra. E o jogo funcionava da seguinte forma. Em algum momento no futuro, as pessoas começaram a mandar informações pro passado pra preparar a humanidade pro dia do purgatório, cara. O dia que vai dar merda, vai cair alguma coisa e vai destruir o mundo. E a missão do jogo é essa. Você montar, né? Você se preparar a sua civilização, o seu povo. E ser o primeiro a extrair a sua espécie, entre aspas, do planeta. Vamos pro segundo bloco, onde eu mostro um pouco do jogo e explico um pouco mais das regras. Cada jogador começa com um tablô desse. E cada facção vai ter uma configuração diferente de custos e de recursos que recebe no início do jogo. Esses exágrados, é pra você definir quantos MECs você vai usar no seu turno. Quanto mais MECs você usar, menos recursos, por exemplo, no meu caso, água. Pra cada exágrado desse sobrando, eu ganho água extra no início do meu turno. Esses MECs ficam ancorados aqui e você vai utilizá-los de acordo com os trabalhadores, que são esses tokens aqui. Existem trabalhadores de vários tipos. Esse aqui, no caso, é o cientista. Você vai pegar os seus trabalhadores disponíveis, colocar no MEC, e esse MEC vai utilizar as áreas aqui do tabuleiro. Deixa eu tirar aqui o tabulôzinho. Então o seu MEC sai de lá e você vai fazer o Work Placement de acordo com o local que você colocar. E com o funcionário que você colocou, o profissional que você colocou no MEC, você vai pegar os recursos e os benefícios que dão naquela área. Cada jogador tem miniaturas de MECs diferentes. E, na verdade, durante o jogo, vai ficar esses MECs todos aqui na mesa. Fica bem bacana o visual. Isso aqui já é uma outra raça, não entra nessa questão aqui. É como se fosse um bot pra uma expansão do jogo. De acordo com a facção, você escolhe um líder pra ter um poderzinho especial naquela partida. A grande sacada do jogo tá nesses tokens aqui. No início de cada rodada, você vai escolher um desses tokens pra você colocar na linha do tempo aqui em cima. Quando você coloca na linha do tempo, você recebe do futuro essa bonificação. No caso, eu coloquei esse token de MEC extra e de receber um cientista extra pagando uma água. Durante o jogo, cada turno, você vai colocando aqui quais recompensas você quer puxar do futuro. A questão é a seguinte, quando você chegar no final, você tem que pagar essas recompensas. Quando você chega nessa fase, significa que o meteoro caiu no planeta. A parte aqui de cima do tabuleiro, ela muda pra parte de extração. De acordo com a sua facção, na minha, eu preciso construir três prédiozinhos de determinada categoria pra conseguir pegar meu MEC, colocar aqui em cima e ser o primeiro a extrair o meu grupo. Só que isso vai depender da facção que você escolher. Cada facção tem um lado A e tem um lado B. E essas informações, elas mudam de acordo com o lado que você escolher. Isso é bem bacana por causa da rejogabilidade do jogo. Antes de dar a dica pra galera que tá começando, eu quero mostrar isso aqui, cara. É o livro de artes, cara, do Anacroni. Cara, é bem maneiro esse trabalho aqui. Não sei se foi só quem participou do Kickstarter, mas ele vem explicando cada casinha e mostrando as armaduras. Por exemplo, Path of Harmony é a galera da natureza, que ficou preservando a natureza. Aí aqui tem a Ezo Switch, né? Que é o esqueleto, a armadura que eles usam pra poder pegar os recursos e tal. Cara, esse livro aqui ficou bacaníssimo, ficou bem irado. Trabalho bem bacana, mostra os líderes de cada raça. Se você viu lá no bloco 2, né? Você escolhe um líder que tem poder especial. Aí tem aqui o Path of Dominance, que é a galera que foi pra baixo do mar. Que usa o meio da água. Aqui é a Ezo Switch deles, que é bem bacana. Tem as miniaturas lá no bloco 2. Se você não viu, volta lá e dá uma olhada. O Path of Progress, que é a galera mais progressista, né? O pessoal que explora mais as coisas, foca mais na arquitetura, é bem bacana. Constrói as coisas barrocas, góticas, né? Nem preciso dizer que eu me amarei nisso. Aqui é a Ezo Switch deles, a miniatura ficou bem bacana, bem parecido mesmo. Gostou-me isso aqui carinhosamente dos macaquinhos do Mágico de Oz, né? Parece eles, né? E aqui também tem o Path of Salvation, que é a galera que foi pro Underground do planeta. A Ezo Switch deles é bacana, o cara tem uma escavadeira e uma broca na mão. É bem bacana, tá? Então esse livro aqui é pra quem teve o Kickstarter, não sei se vai vir na versão normal de Viteio. Bem, qual é a minha dica? Cara, é um work placement. Então você tem que tomar muito cuidado com as primeiras ações pra você poder acumular recursos. O bacana desse jogo é como ele tem um trial, onde você pode pedir coisas no futuro, né? Você pode mandar coisas pro futuro e falar, ó, eu preciso de um cientista, preciso de um engenheiro, preciso de determinado recurso. No início, é muito bom você ver qual é a meta da sua salvação, né? A meta que a sua classe, a sua raça, precisa atingir pra poder extrair quando chegar o dia do purgatório. Então você vê aquilo ali, vê como é que tá a mesa e usa e já começa a pedir esses recursos. No final do jogo, você tem que pegar todos os recursos que você pediu no passado, né? Se você viu o bloco 2, você vê que tem aquele track que vai evoluindo e fica marcado o que você cobrou no ano passado. Então é fundamental que você peça coisas no passado que você consiga pagar lá na frente. Recurso é uma coisa que você consegue sempre pagar, né? Como você vai evoluir, construir prédios que dão recursos, você consegue pagá-los facilmente. O problema mais são os profissionais. Conforme o jogo vai indo pro final, fica mais difícil de você conseguir os profissionais e pode ficar complicado de você pagá-los no final. Aí se você não paga, meu amigo, você vai perder muito ponto ali. Também é bacana você pegar os prédios que te permitam navegar no tempo. Quando você estiver no futuro, você vai querer voltar lá naquele passado que você pediu algum tipo de recurso e pagar aquele recurso pra não deixar acumular e você ficar devendo no final. O bacana também é que quando você paga um recurso do passado, ele volta pra sua mão e você pode pedir pro futuro próximo. Então quando você estiver na reta final, tiver precisando de recursos e tiver recuperado aqueles que você usou lá no início, isso é bacana pra ajudar você a dar aquele punch final pra fazer aquela pontuação ou até mesmo extrair a sua galera. Eu no jogo fui o primeiro a extrair, porém eu não ganhei, eu tomei uma surra. Eu joguei bem mal no início, não consegui entender bem a mecânica de funcionamento dos prédios e fiquei um pouco pra trás. O jogo não é uma corrida pra quem extrai a sua classe mais rápido. Você tem que tentar equilibrar a extração da galera e a administração de recursos e a pontuação que você faz durante o jogo. A minha nota pra ele é 8,5. Considerei um jogão, cara. Eu achei bem bacana como os designers conseguiram juntar esse lance da viagem no tempo sem estragar o jogo, sem ficar um jogo muito complicado. Nas explicações das regras, você vai ficar um pouco assustado. É difícil de entender. Porém, quando o jogo começa a funcionar, que você pega essa mecânica do timeline, de você mandar coisas pra frente, pegar coisas do futuro e te ajudar no presente, cara, é fantástico isso. É impressionante como os designers conseguiram encaixar isso perfeitamente sem ser algo super complicado. As miniaturas são iradas, porém, acho que a versão de retail que vai pra loja não tem essas miniaturas, só pra quem pegou o kit starter. Mas é o work placement, o lance da miniatura é só colocar o tipo de cientista, o tipo de profissional que você vai usar, se é cientista ou engenheiro, colocar ele ali e colocar na ação que você quer. Então não influencia tanto, mas elas são bem bacanas. Então fica aí minha dica, vale muito a pena o Alacrone. Não sei se já tá vendendo, mas quem pegou o kit starter já recebeu, leia as regras, vai ser um pouco complicado. Bloco 2 aqui do vídeo, ele vai te ajudar a entender um pouco como funciona isso, pra você poder startar o processo, mas o livro de regras vai te deixar bem tenso ali pra jogar. Tanto que a gente nem jogou com as expansões, que trazem várias variáveis pro jogo. A gente deixou de lado, jogou só o base pra poder ver, beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Forte abraço, dá um joinha aí pra fortalecer na divulgação, escreve no comentário se você já jogou Anacrone, o que você achou. Aftermath, tamo junto, a gente no que é a balinha, o caô só começou. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.